mais um atraído na isca savage carlos oliveira coisa linda a savage 10 tamanhos pelo jeito né é bonita em 95 essa aqui é para o nosso amigo murilo alô murilo não pode estar com a gente hoje essa aqui vai para ele essa vai para a vida né só vai para a vida o sol tá igual daniel amigo murilo um forte abraço essa foi para você que bom nossa senhora tá gravada se ela foi embora já era tá valendo nossa que coisa linda olha só tá pegando no espininho azul rapaz combinou com a camisa em agora que eu tô vendo desgramado ô murilo mais uma traída para você murilo carlão perdeu as contas já de tanto que já pegou que ajuda carlão ó e ai o conteúdo canal é e que coisa linda Olha aí a barriga também olha tá Ulissa Ué, coisa linda Nossa senhora A semana passada Bocão Foi pra vida Duas horas da tarde Carlão já pegou acho que umas oito ou dez A minha saiu agora Tô sem alicate Carlos Oliveira Ele tá no spinzinho azul Patrocínio de quem Carlão? Chope, hoje é do chope Olha que coisa linda Traíra no pesqueiro JP Carlão vai sair um ao vivo agora Rapaz Tá gravando Ficou pra depois Essa é a última pra fechar a pescaria Rapaz Machucada na mão e que traíra bonita Fechou bem a pescaria hoje Carlão? Alô amigos Nossa Que coisa linda Olha o spinzinho O spin branco? É o azulzinho Não é branco É azul com branco Mesmo que eu tava de manhã Azul com branco Olha que coisa linda Puta que pariu Fechou por hoje Carlão? Fechou por hoje Carlão? É por hoje a gente tá bom Alô Morelo Um abraço Oito mil Onze sul Quantos traíram no totão Carlão? Oito com onze Dezenove Dezenove traíram Nossa senhora E duas tilápias Uma de cada um Duas tilápias Vamos dar um abraço pro Murilo Pra não ficar triste Aquele abraço meu amigo Murilo Volta logo Tamo aqui conversando com as traíram Aqui Estão sentindo muito sua falta Volta logo Abraço meu amigo Murilo Snows Se tirar essa Fecha vinte Se tirar Fecha Vai pular Vai pular Vai pular não? Vai pular não Se tirar Fecha vinte Essa senhora pulou Nossa Tá valendo Tá valendo Puta que pariu Tá valendo Puta merda Fechou vinte Puta que pariu Traíra bonita As três últimas Carlão Olha o tamanho Dessa traíra Essa vai pra quem? Pra Murilo de novo? Tem que ir né Alô Alfredo Olha aí Traíra bonita Olha Que coisa linda Rapaz Nossa senhora Olha Que coisa linda Tem até uma trena aqui Se quiser medir Nossa mãe Nossa Essa aqui dá Uns quarenta centímetros Que coisa linda Olha Rapaz Olha aqui É aquela machucada É ela Eu já peguei ela duas vezes Terceira vez Terceira vez